Antes do Senhor só fazer essa oração, irmão eu estou sentindo Deus aqui de uma forma, tem um Senhor que está ali com essa toalhinha na mão, de blusa vermelha, eu vou falar uma palavra para o teu coração, olha para mim profeta, o Espírito de Deus está te libertando para você ser livre de verdade, Deus falou dentro do meu coração, avisa a Ele que eu vou levar Ele dentro do centro de recuperação, e eu tenho um trabalho missionário com Ele para fazer lá naquela terra, daqui a um tempo o Senhor não vai lá fazer missão, o Senhor vai ter a chave de um centro na sua mão, porque Deus tem um projeto contigo para resgatar gente que está no mundo do vício, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, Deus falou para mim, Ele foi tão envergonhado nisso, Ele foi tão envergonhado, que Ele tinha tudo para não estar nem aqui dentro, porque quem envergonhou era a gente de altar, que estava em cima fazendo a obra, avisa a Ele Samuel, que desde o tempo que Ele caiu de novo e não contou para ninguém, avisa a Ele que eu conheço, eu perdoei, estou colocando força e condição de Ele retornar a obra, levanta a toalhinha, fala Deus obrigado, porque a minha corrente sanguínea está sendo visitada por Deus agora, olha para mim e fala assim, Deus, o Senhor é maior do que o álcool, diga, mas o Senhor é maior do que as drogas, diga, eu estou sendo livre para a glória de Deus, dá um abraço nele, Gustavo, dá um abraço nele, Pode orar? Isso